Falando inicialmente sobre essa destinação de recursos, que sem dúvida alguma vai ser importante para a realização da feira, com este dia de semana, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia aos eventos da Rádio Música Alegria. É com grande satisfação que nós estamos aqui prestigiando o trabalho da Câmara de Vereadores, muito parceira sempre, apoiando a nossa feira, apoiando as comissões, inclusive os vereadores se envolvendo diretamente nas obras e nos trabalhos que estão sendo feitos lá. A gente fica muito feliz quando a gente vê esse comprometimento dos vereadores, da Câmara de Vereadores, que é a casa do povo. E aqui nesse local é que se são tomadas decisões que fazem com que as coisas aconteçam, com que contribuam para que melhorias possam ser feitas e impulsionem algo tão grandioso, tão importante quanto a Expofred. Através desse incentivo que está vindo da administração municipal e com a aprovação da Câmara de Vereadores, nós vamos conseguir, então, viabilizar alguns custos que nós temos, que só as receitas que nós temos com as vendas de estandes, estacionamento, essas coisas não suprem. A gente gosta de frisar que em outras edições da feira foram dados 400 até 500 mil reais e que numa conversa muito consciente junto com o prefeito e junto com os vereadores, nós chegamos à conclusão que o município não poderia dispor mais do que esse valor que foi aprovado hoje, de 100 mil reais. E numa reunião que estava comentando agora com a vereadora Marli, lá em agosto ainda na Associação Comercial, nós chamamos vários empresários, alguns patrocinadores, apoiadores, e fizemos uma reunião onde foi decidido, sim, fazer a Expofred naquela época, não levando em consideração crise nem dificuldades, mas o potencial que Frederico e região tem para fazer uma feira. E a união que o povo frederiquense, acima de tudo, tem, independente de partido, de religião, de qualquer outro fator, a união que o povo frederiquense tem, quando decide fazer alguma ação, quando decide que para o progresso de Frederico, para o desenvolvimento de Frederico, tem que dar as mãos e trabalhar. Então, nós estamos muito felizes porque o prefeito, de uma forma muito consciente, ele disponibilizou esse valor, mas assim, com o coração apertado, sabendo que nós estamos fazendo com dificuldade, mas ele com muita consciência também, nos dizia, pessoal, a nossa prioridade é a saúde, e é a educação, é as estradas, com certeza o desenvolvimento do comércio, da indústria, é muito importante, com certeza, a valorização da Expofred é muito importante, mas dado o fato de ter diminuído os recursos que vêm do governo federal, do governo estadual, do fundo de participação dos municípios, do ICMS, tudo diminuiu, então não tinha como disponibilizar mais do que esse valor que foi disponibilizado. E graças aos nossos patrocinadores, aos apoiadores, inclusive falando com a Rádio Luz e Alegria, com a FWTV, que são nossos apoiadores também, a gente conseguiu viabilizar. A imprensa está fazendo de uma forma que nunca foi feita antes, de forma gratuita, a cobertura da Expofred, inclusive a Rádio Luz e Alegria também é patrocinadora, de forma inédita, trazendo show de bandas, então a gente conseguiu nessa edição algo diferente das outras edições. Muitas empresas estão fazendo serviços a preço de custo e isso fez com que nós conseguíssemos, então, suprir essa diferença desse valor que os outros anos o município dispunha. Mas de uma forma muito consciente, de uma forma muito agradecida, inclusive, porque a gente sabe que a administração não pode dispor, nesse momento, de mais recursos, mas que a comunidade está dando o seu trabalho, está dando a sua colaboração. A administração municipal também está toda participando, os secretários ontem estavam lá fazendo embelezamento no parque, estavam plantando flores, a equipe do secretário Diego, agora de manhã cedo também, eu já estava indo para lá, estive aqui mais cedo, estava indo para lá, daí perdi a carona, daí voltei, enfim, porque o pessoal já foi cedo lá para acompanhar as obras que estão sendo feitas. Então, os secretários também estão todos muito dedicados, com equipe de voluntários, trabalhando fora de hora, no domingo, no sábado, e é assim que a feira acontece. E, com certeza, podem esperar que vai ser um grande sucesso, uma grande expofrede, muitas atrações para toda a família, negócios, uma feira com potencial enorme para a realização de negócios, de oportunidades, no setor do comércio, da indústria, da prestação de serviços, entretenimento. Nossa, estamos preparando muitas coisas belíssimas para toda a população de Frederico e região. Não esqueçam, de 25 a 29 de maio, a nossa Expo Fred, no Parque de Exposições, em Frederico Vestifar. Venham todos participar. Muito obrigada.